Abertura 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 Vers procure. Abertura Recife Abertura Senhor Cuidado Abertura Extra Nuno Silvio 5 het Do segundo tempo, do segundo palco, do Ninho Boehner, de cabeça E o goleiro do meio que não tem o rebote, já está ruim e o goleiro bateu, vendeu? Alto, anda ali, outro bala pro Guilherme, no peito do Nome está marcado o terceiro, é o goleiro! Guilherme dominou, bola dentro dela, voilou, no Nome o Costa vai marcar o terceiro, bateu! Mais cinco de novo, faz o gol! Diga o goleiro, sai lá e ele fica a bola no meio, aos três jogadores altos, é a competência!